Música São José dos Campos, São Paulo, março de 2007 Professor, salve Maria! Estou utilizando este espaço do site Monfort para veicular uma notícia sobre o cardeal Bife. Diz a notícia, o cardeal Giacomo Bife advertiu que se o cristão para abrir-se ao mundo e dialogar com todos dilui o fato salvífico, cria obstáculo a sua relação com Jesus e se coloca da parte do anticristo do qual digo que se apresenta como um pacifista, ecologista e ecumênico. O purpurado italiano arcebispo jubilado de Bolonha fez estas afirmações diante do Papa Bento XVI e da cúria romana que se encontram retirados no Vaticano desde domingo passado em exercícios espirituais cujas meditações estão a cargo do cardeal. Bife, segundo informou hoje a Rádio Vaticano, falou diante do pontífice e dos membros da cúria sobre o tema, a advertência profética de Vladimir Solovev e disse que o ensinamento deixado pelo filósofo russo é que o cristianismo não pode ficar reduzido a um conjunto de valores e que no centro do cristão tem que estar o encontro com Jesus. O cardeal se referiu ao livro de Solovev, os três diálogos e o encontro do anticristo sublinhando que o filósofo falecido em 1900 conta que o anticristo se apresenta como pacifista, ecologista e ecumênico Abre aspas Convocará um concílio ecumênico e buscará o consenso de todas as confessões cristãs concedendo algo a cada uma As massas o seguirão, menos pequenos grupos de católicos, ortodoxos e protestantes Acossados pelo anticristo, o dirão, esses grupos Que ele lhes dá tudo, menos o que lhes interessa, que é Jesus Cristo Contou Bife do livro Esse conto, assinalou, é uma advertência E a esse respeito acrescentou que se os cristãos se limitam a falar de valores compartilhados serão aceitos de bom grado nas transmissões televisivas e nos salões Mas terão renunciado a Jesus Jesus, prosseguiu o cardeal, não se pode traduzir em uma série de bons projetos homologáveis com a mentalidade mundana dominante Abre aspas Se o cristão, para abrir-se ao mundo e dialogar com todos, dilui o fato salvífico cria obstáculo à sua conexão pessoal com Deus e se coloca da parte do anticristo concluiu o cardeal Os exercícios espirituais durarão até o próximo sábado Por causa dos mesmos, o Papa suspendeu todas as suas atividades públicas durante esta semana Hoje não celebrou a tradicional audiência pública das quartas-feiras Muito prezado, salve Maria Obrigado por sua mensagem que traz essa informação sensacional O cardeal Bife pregando ao Papa e aos cardeais no Vaticano Embora se fundamentando no nada católico Soloviev Soloviev afirmou que o anticristo convocaria um concílio ecumênico e que o anticristo seria pacifista, ecumênico e ecologista Que susto tomarão alguns bispos da CNBB e os defensores do concílio Vaticano II ao lerem esse comentário do cardeal Bife diante de Bento XVI e da cúria romana O que pensarão os defensores do Vaticano II dessa insinuação do cardeal Bife, embora baseado num autor suspeito? Porque é impossível não ver que o cardeal Bife estava dando uma insinuação, uma indireta, violentíssima no Vaticano II, pacifista e ecumênico Insinuação? Indireta? Como não ver que nas palavras do cardeal há um ataque e uma acusação direta ao Vaticano II na frase O anticristo convocará um concílio ecumênico e buscará o consenso de todas as confissões cristãs, concedendo algo a cada uma As massas o seguirão, exceto pequenos grupos de católicos, ortodoxos e protestantes Acossados pelo anticristo, esses grupos lhe dirão que ele lhes deu tudo, menos o que lhes interessa, que é Jesus Cristo E para ser mais explícito, disse o cardeal Bife Se o cristão se abrir ao mundo e dialogar com todos, dilui o fato salvífico, obstaculiza sua ligação pessoal com Deus e se coloca ao lado do anticristo Foi exatamente o que fez o concílio Vaticano II É um cardeal que, hoje, ousa dizer tais coisas diante do Papa e diante de toda a gúria romana Como poderá alguém defender ainda o pastoral Vaticano II como infalível depois disso? Um abraço Incordias o sempre Orlando Fedeli Amém Legenda Adriana Zanotto